Olá a todos, eu sou Drailton Luiz, hoje é dia 27 de maio de 2023. Estamos aqui em cima dessa colina, no distrito de Laje Grande, no município de Catende. Temos aqui um relevo com uma erosão fluvial causada pelo rio Una, a nordeste de Lindas Montanhas, no município de Bonito, a terra das Cachoeiras, aqui em Pernambuco. A sul do oeste de Laje Grande, uma reserva florestal com espécies nativas do bioma Mata Atlântica. Temos aqui rochas, magmatas, intrusivas, formadas por granito. Formando lindas corredeiras de água no vio Una. São atrativos naturais da natureza existente aqui no arredor de Laje Grande. A leste, uma linda formação de luvens, orografas, causando chuva prata no município de Palmares. Um forte abraço para minha amiga Maria José, neta de Manuel Marinho. Ela nasceu no sítio Induzera, em Agristuna. Atualmente, ela mora com a família no município de Embu das Artes, em São Paulo. Temos aqui uma belíssima piscina. A natureza é a natureza. O deslilho do relevo forrou nossa linda queda de água. Que maravilha, é a natureza. A natureza é a natureza. A natureza é a natureza. Vamos lá. As chuvas de maio que vem acontecendo nos agrés central e meridional não estão sendo suficientes para elevar o nível do rio Uno aqui na zona da Mata Fernandotana. Temos aqui uma belíssima corredeira de árvores, elindas e gazeiras. São aves nativas da flora notável. Esse foi mais um vídeo do canal Drailton Luiz mostrando lindas imagens da natureza aqui na zona da Mata Fernandotana. Obrigado a todos que assistem nossos vídeos. Fique com Deus!